Fala, pilhado, fala, pilhada, Miriam Leitão, a comentarista política mais petista, mais lulista, a que mais passa vergonha, sem ter noção do ridículo no jornalismo brasileiro, passou mais um vexame, um vexame gigantesco, e eu vou mostrar aqui o que a Miriam Leitão falou no ar, ao vivo na TV Globo, para tentar defender o Lula, o que a Miriam Leitão escreveu na sua coluna para tentar defender o Lula, e é por isso que eu te falo, já chega nesse vídeo deixando o seu like, não deixa de deixar o like, porque quanto mais like a gente tiver nesse vídeo aqui, mais esse vídeo vai ser recomendado pelo YouTube, mais pessoas vão assistir a esse vídeo desmascarando o que é o trabalho da Miriam Leitão e o que é o jornalismo da TV Globo hoje em dia, então já chega deixando o seu like, e quem puder já se inscreva no canal pilhado, porque a gente está quase com 3 milhões de inscritos no canal, e eu preciso que você me ajude, então já chega se inscrevendo no canal, clicando nessa palavra aqui embaixo, inscrever, e já chega deixando o like, tá bom galera? Para ajudar esse vídeo, porque as pessoas precisam ver o que é o trabalho dessa senhora aqui, o que é o trabalho da Miriam Leitão. A Miriam Leitão, eu costumo dizer que ela é a grande vergonha do jornalismo brasileiro, essa mulher, ela é capaz de fazer, de se prestar o ridículo para defender o governo Lula, o filho dela é capaz de fazer tudo também para defender o governo Lula, e eu vou mostrar agora a Miriam Leitão, gaguejando, chega a ser constrangedor, a Miriam Leitão gaguejando no ar, sem achar palavras para conseguir defender o Lula e o absurdo que ele falou sobre Israel. Eu estava achando estranho, porque a Daniela Lima já tinha falado, a Andréa Sadi já tinha falado, todas as aprendizes de Miriam Leitão, as esquerdistas da imprensa, as novas esquerdistas, já tinham passado suas vergonhas, e ela ainda não. Mas aí é claro que ela apareceu. É lógico que a Miriam Leitão apareceu. Antes de eu mostrar o que a Miriam Leitão falou no ar ao vivo, de uma forma constrangedora, que ela ficou até gaga, eu queria mostrar a coluna da Miriam Leitão no jornal O Globo. Está aqui, o Globo, Miriam Leitão, constrangimento ao qual o embaixador brasileiro foi submetido em Israel é inaceitável. A cena foi montada pelo chanceler de Israel, Israel Katz, para humilhar Frederico Meyer após declaração de Lula. Vamos lá. Ela tendo que atacar o Lula e a declaração absurda do Lula, ela resolve fazer uma coluna sobre o constrangimento ao qual o embaixador brasileiro foi submetido em Israel. Gente, quem passou por um constrangimento foram os judeus, foram as autoridades israelenses, foi Israel com a declaração bizarra do Lula. E olha o que a Miriam Leitão é capaz de dizer no jornal O Globo. Ela chama atenção para o constrangimento que o chanceler de Israel causou ao embaixador brasileiro. O embaixador brasileiro, ele que deveria se pronunciar e falar contra os absurdos que falou o Lula, porque o embaixador tem que ter autonomia. Que ele perdesse o cargo, mas que ele falasse, eu não vou me ausentar agora, eu não vou me corrigir, e não. Aí a Miriam Leitão escreve essa coluna, depois provavelmente ela leva esporro de alguém na TV Globo, e aí ela faz uma nova coluna, assumindo o erro do Lula, porém, porém, deixando claro que o Lula tem suas razões. Está aqui, ó. Miriam Leitão avalia a declaração de Lula sobre Israel. Segundo o jornalista improviso do petista, deixou o Brasil imerso em uma crise diplomática. Isso foi depois. Foi depois que alguém da Globo deve ter falado, gente, você está escrevendo uma loucura, tenta se redimir. Mas agora, antes de eu ler essa coluna aqui da Miriam Leitão, eu vou mostrar para vocês o que ela foi capaz de falar ao vivo. É surreal, é assustador. Ela é a jornalista que com certeza inspirou Andréa Sadi, Daniela Lima. Daniela Lima e Sadi são aprendizes de Miriam Leitão. Agora eu vou botar para vocês... Olha a carinha da Miriam Leitão. Eu vou botar para vocês esse vídeo aqui, que viralizou na internet da Miriam Leitão tentando achar palavras para defender o Lula. É constrangedor porque a Miriam Leitão fica gaga, a Miriam Leitão fica pensando no que falar e a empolgagem virou meme por isso, porque ela não tem a menor vergonha na cara de defender o Lula sem palavras. Então, eu vou botar aqui para vocês... E eu peço o seu like, gente. Sem seu like, essa vergonha da Miriam Leitão não vai ser exposta do jeito que tem que ser. Então, todo mundo que está aqui agora, deixa o like. Quanto mais like a gente tem, mais esse vídeo é recomendado pelo YouTube. Mais a gente vai mostrar as loucuras que essa mulher aqui é capaz de falar no ar. Então, deixa o seu like agora contra a Miriam Leitão, contra o jornalismo da Globo que acabou. Sem seu like, esse vídeo não cresce. Então, senta o dedo no like e vamos ver aqui a nova vergonha de Miriam Leitão. Olha isso aqui. Vamos lá. O que o Israel está fazendo em Gaza é indefensável. É indefensável. É crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. É crime de guerra. Extrapolou completamente. O presidente Lula tem falado sobre isso o tempo todo e tem falado no tom certo. Dizendo exatamente, condenando o que está acontecendo. Tem falado no tom certo. Eu vou mostrar aqui essa fala na íntegra. O presidente Lula tem falado verdades e tem falado no tom certo. Vocês perceberam o que essa mulher fala? O presidente Lula tem falado sobre o que Israel faz na faixa de Gaza e tem falado no tom certo. Ela é capaz de dizer que é um tom certo você comparar o que Israel faz ao que Hitler fez no Holocausto. Isso aqui, essa mulher aqui, quando ela diz que o Lula tem falado no tom certo, e eu vou mostrar esse vídeo na íntegra ainda, ela acaba com o jornalismo brasileiro. Ela acaba com a história. O Lula é ignorante. O Lula não sabe nem ler. Essa mulher sabe. Ela sabe ler. Então o que ela faz é pior do que o que o Lula faz. Porque o Lula é um ignorante que foi colocado no poder por um bando de ignorantes e de gente escomprada. Agora, ela não é ignorante. Ela sabe o que ela está falando. Se ela diz que o que o Lula faz na faixa de Gaza, ele está falando no tom certo, ela não tem ética nenhuma, porque ela conhece a história e o Lula não conhece. O Lula não sabe nem ler. Vamos botar aqui a Miriam Leitão. Tem vários trechos dessa fala bizarra da Miriam Leitão e eu vou mostrar todos agora. Olha isso. O que o Israel está fazendo em Gaza é indefensável. É indefensável. É crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. É crime de guerra. Extrapolou completamente. O presidente Lula tem falado sobre isso o tempo todo e tem falado no tom certo. Dizendo exatamente, condenou o que está acontecendo na faixa de Gaza com a morte indiscriminada de civis, de crianças. Isso aí, não há dúvida sobre isso. O Lula errou quando improvisou. Porque você pode até, o Brasil pôde até escolher. Agora eu vou escalar. Eu vou falar que é aquela frase que ele falou. Ela fica gaga. Ela fica gaga. Percebe que essa mulher, ela fica gaga. Ela não sabe falar. Ela só está na Globo porque ela defende o Lula. Porque ela não sabe falar. Ela é praticamente gaga. Gaga. Olha, ela fica... Olha, não sou eu que estou falando. Olha isso. Na faixa de Gaza com a morte indiscriminada de civis, de crianças. Isso aí, não há dúvida sobre isso. O Lula errou quando improvisou. Porque você pode até... O Brasil pôde até escolher. Agora eu vou escalar. Vou falar que é aquela frase que ele falou. Isso aconteceu quando o Hitler decidiu matar os judeus. Essa frase, da maneira como ele falou, foi uma frase descuidada, de improviso, que quebra uma regra de ouro da diplomacia brasileira. E que quando a gente fala uma frase forte assim, tem que falar de maneira pensada e já pensar nos passos seguintes, porque realmente vai ter reação. E o Brasil passou o dia ontem tentando colocar pessoas para explicar que a fala do Lula não era bem assim. Então, isso foi... E outros... Por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez esse papel de tentar dizer, olha, o que ele falou e tal. Bom, o que ele falou foi errado da maneira como ele falou. E a condenação é correta da maneira como foi feita. O que Israel está fazendo... Ó, tem mais trecho. Tem mais trecho. É surreal. O que essa mulher representa hoje para o jornalismo é uma vergonha. Eu tenho mais trechos aqui, né, que claro que a oposição postou. Olha aí, a Bia Kicic pegou um bom trecho também. Olha isso aí, ó. Vamos lá. É aquela frase que ele falou. Isso aconteceu quando o Hitler decidiu matar os judeus. Essa frase, da maneira como ele falou, foi uma frase descuidada, de improviso, que quebra uma regra de ouro da diplomacia brasileira e que, quando a gente fala uma frase forte assim, tem que falar de maneira pensada e já pensar nos passos seguintes. Aquela gagueja. Reação. E o Brasil passou o dia ontem tentando colocar pessoas para explicar que a fala do Lula não era bem assim. Então, isso foi, e outros, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez esse papel de tentar dizer, olha, o que ele falou e tal. Bom, o que ele falou foi errado da maneira como ele falou e a condenação é correta da maneira como foi feita. Olha aí, outra, outra que eu faço questão de mostrar que gaguejou de uma forma maravilhosa é a aprendiz da Miriam Leitão, que é nossa amiga Daniela Lima. Essa mulher aqui, ela virou a vergonha do jornalismo. Ela trabalhava na CNN, nunca foi carismática, nunca foi grande apresentadora e ela só foi contratada pela Globo porque ela é a jornalista mais esquerdista hoje em dia. A Daniela Lima, ela passa vergonha atrás de vergonha e eu vou mostrar ainda um vídeo onde uma pessoa expõe a vergonha que é a Daniela Lima para a imprensa. Eu recebi um vídeo que é esse aqui, onde vai mostrar o que a Daniela Lima fala depois da vitória do Lula e ela sendo desmascarada. Mas primeiro vamos mostrar a Daniela Lima, assim como a sua mestre, Miriam Leitão, gaguejando no ar para tentar defender o Lula. Eu quero mostrar para vocês aqui o que é a TV Globo. A TV Globo, ela precisa fazer uma assessoria de imprensa do Lula e os apresentadores que são defensores do Lula, eles nem sabem o que falar para defender o absurdo que aconteceu do Lula. Detalhe, tá? 129 deputados assinaram o pedido de impeachment do Lula, tá? É um recorde. 129 deputados assinaram o pedido de impeachment do Lula ontem. Isso aqui é outra informação. Vamos botar aqui a Daniela Lima. O que o Palácio do Planalto está vendo, né? Uma reação que a gente já disse aqui até mais cedo, exagerada, né? Que há, sim, claro, ponderação a ser feita sobre a fala do Lula, a comparação com o Holocausto, indevida, mas a reação israelense, exagerada. Olha isso. O que o Palácio do Planalto está vendo, né? É, uma reação que a gente já disse aqui até mais cedo, exagerada. É, que exagerada. É, que há, sim, claro, ponderação a ser feita sobre a fala do Lula, a comparação com o Holocausto, indevida, mas a reação israelense, exagerada. Percebam um vídeo que desmascara a Daniela Lima, tá? Esse vídeo aqui é muito importante porque desmascara a Daniela Lima. Temos outro. Olha aqui, olha aqui. Esse vídeo aqui é muito importante para desmascarar o que a Daniela Lima faz depois da eleição do Lula. Olha isso aqui, ó. Eu achei sim. Depois da eleição do presidente Lula, a jornalista Daniela Lima, uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida, botou na CNN o tal do kit Lula, que era o aumento das ações. Calma aí, tá... Vou voltar, vou voltar. Ele desmascara aqui a Daniela Lima, ó. Olha, eles estão avaliando... Vamos lá, me ligaram aqui, aí caiu o volume. Vamos lá. Um dia depois da eleição do presidente Lula, a jornalista Daniela Lima, uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida, botou na CNN o tal do kit Lula, que era o aumento das ações das empresas no dia seguinte à eleição do Lula. Açaí tinha subido quase 5%, Renner tinha subido um pouco mais de 5%, tinha subido 8%. Ela disse... Vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O quê? Certo. Desde a eleição do Lula, as ações da açaí caíam 66%. A picanha virou carne de pescoço, pro acionista. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. Desde então, as ações caíram 60%, em série de 30 para 12. Pro acionista da Lula Zena, o primeiro não foi uma tragédia. E a CDC... Você vai voltar a ver aí o porto lotado, como se fosse rodoviária. Como é que a história termina? Você saiu de 77, aí o 75 caiu 61%. E um ano depois, as ações do tal kit Lula caíram 60% em média. Fora do universo paralelo, onde o Brasil está bem, e é o universo paralelo restrito. Há poucas pessoas iludidas. O Brasil está com graves dificuldades. Graves. Foi provavelmente uma série de coisas. Então, só fazendo essas observações pontuais, porque, novamente, o Brasil está indo para um caminho difícil. Vai arrastar os estágios do Rio Grande do Sul dentro. Baseado nessa percepção de que o Brasil está bem. Não está nem bem, nem perto de estar no caminho de ir para algum lugar. Olha aí. Olha aí a Daniela Lima sendo desmascarada de novo. Vocês viram do que ela é capaz? É por isso que eu peço para você o seu like. Não deixa de deixar o seu like nesse vídeo. A gente tem 4 mil pessoas aqui. Se todo mundo deixar o like, vocês me ajudam muito. Então, todo mundo que está aqui agora, deixa o like. Vamos expor a vergonha que virou a TV Globo. Vamos expor a vergonha que virou esse petismo dentro da imprensa. É o jornalismo que desinforma. Quanto mais like a gente tem aqui, mais esse vídeo vai ser divulgado pelo YouTube. Então, todo mundo que está aqui é contra a Globo, contra essas vergonhas, deixe o seu like, porque ajuda muito a gente. E, galera, eu estou lançando o meu produto. Muita gente me falou, pô, pilhado, vai que acontece alguma coisa com as suas redes nos tempos de hoje. Lança um produto próprio. Então, se você quer me ajudar, se você quer me ajudar, eu estou lançando esse produto aqui. Por quê? Porque eu sou pilhado. E eu lancei um complexo vitamínico, que é esse aqui, ó. É o Levanta. Que tem todas as vitaminas para te dar mais disposição, para você acordar, fazer atividade física, trabalhar. Dá até disposição na hora H. Te ajuda até na hora H. Levanta mesmo. Mas também pode ser usado por mulheres, por homens, que querem ter disposição no dia a dia. Porque muita gente me pergunta, pô, pilhado, como é que você é tão pilhado? Eu tomo aí várias vitaminas e decidi fazer com o laboratório parceiro essa vitamina aqui, que tem tudo para você ter mais disposição durante o seu dia. Então, quer me ajudar? Entra no grupo de lançamento aí do Levanta, tá? É só você entrar aqui. Levanta com dois as. Ponto com. Levanta.com. Porque você me ajuda muito nesse lançamento do meu novo produto. E eu recomendo, você vai ter mais disposição e vai me ajudar também a ter aí outras fontes de renda, já que hoje as redes sociais, né? A gente é tão ameaçado. Então, quer me ajudar? Entra lá. Levanta.com. Com dois as. Entra lá no nosso grupo de lançamento, que é o primeiro produto do pilhado. Tá bom, rapaziada? Senta o dedo no like. Entra lá. Se inscreva no canal. E vamos sempre pilhar geral.